Para 11, 42, 10, 30, 61, 11, 42, 10, 30, 61, Musical FM, Mais Unidade Cristã. Você ouve de segunda a sexta às 11 da noite o programa Segredos do Coração com o pastor Douglas Félix. 105. 105.7 Mais Unidade Cristã, Musical FM. Nesta sexta tem um debate especial aqui na Musical. Pastor César Cavalcante e o pastor José Gladson vão falar sobre o tema O Pecado de Gênesis 3. Foi de ordem sexual? Nesta sexta às 11 horas da manhã, Musical FM, a rádio dos debates. Bom dia. Comece suas manhãs cheias da presença de Deus. Conte com a Musical FM para te acompanhar e levar uma mensagem de motivação. Musical FM. Mais Unidade Cristã. De segunda a sexta às seis da manhã, você ouve a Hora Apostólica com o pastor Fabiano Souza. Aqui tem mensagem de fé. Musical FM. Mais Unidade Cristã. De segunda a sexta tem o programa Jeremias Neto, sempre às três da tarde. Não perca. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM. Cento e cinco ponto sete. Mais Unidade Cristã. Sábado ao meio dia, aqui pela Musical FM, você ouve um toque de Deus com o pastor Paulo Romero. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de vinte anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo, para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM. Mais Unidade Cristã. Musical FM. Mais Unidade Cristã. Musical. Três, dois, um. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM, na Avenida Paulista. Debates. Um bom dia na graça e na paz do senhor Jesus está no ar o programa na Musical FM, programa especial de debates, Musical FM cento e cinco ponto sete. Nós temos aqui alguns ouvintes, como de costume, eles nos dão o privilégio de poder estar aqui abrilhantando o programa de debates. Está aqui o filho do pastor José Gladisson, evangelista Gabriel Pinheiro. Está aqui a minha direita, Gabriel Pinheiro, que veio para ser ouvinte e de repente ele vai participar aí do debate. Ok? Está também conosco um outro convidado ilustre, o Paulo Abel da Silva. Vem cá, meu irmão, para que o pessoal em casa possa te conhecer e também o Peterson Roberto Alves de Araújo. Quem for pós-tribulacionista fica do lado esquerdo, quem é pré fica do lado direito aqui, por gentileza. Aí na tela fica a direita, né? Muda na tela. Aqui são os nossos irmãos, Deus abençoe. Seja muito bem-vindo ao programa Musical FM. Está ok? Que Deus abençoe. Não sei para quem vocês vão torcer, mas não adianta muito. O debate hoje vai ferver este tema polêmico Gênesis 3. O pecado, ele é de ordem sexual ou não? Está conosco aqui os convidados para o debate. Na minha direita, o pastor José Gladisson, é pastor presidente do Ministério Tabernáculo da Vida, em Carapicuíba, São Paulo e região, também Apolojeta, exercendo os ofícios de evangelista, pastor, mestre, enfim, muitas coisas mais. Seja bem-vindo, pastor Gladisson. Muito obrigado e é um prazer imenso estar aqui com o pastor César e surpresa minha é o senhor. Sou um fã seu, né? O senhor tem uma didática muito boa. Eu gosto de ouvir bons pregadores e admiro a sua vida e o seu testemunho. Que Deus possa nos abençoar. E quando iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração, se possível, for, pastor. Ok. A minha esquerda, ele, pastor César Cavalcante, é pastor da Comunidade Cristã Genuína, de Jundiaí, reitor da Faculdade Teológica Bethesda, a qual eu fui aluno e também trabalhei. E âncora dos programas de debate, biblicamente, conversa entre amigos, crescendo na fé, aqui na Rádio Musical FM 105.7. Também é professor de hebraico e tem um curso agora extraordinário. E dos cursos internacionais também da FTB, como você pode ver, eu também fiz parte desse curso, fui lá em Israel, um curso abençoado. Já preguei várias mensagens ali daquele curso. Legal, que bom. Glória a Deus. Bom, agora está o filho do pastor José Gladisson, o evangelista Gabriel Pinheiro. O debate era um contra um e, de repente, se tornou dois contra um. está aqui também agora, debatedor, tá? Seja bem-vindo, o evangelista Gabriel Pinheiro. Bom dia, pastor Juliano, pastor César. Eu não sou evangelista não, viu? Ah, é? Não, acho que eu coloco errado aí. Tá bom. Na verdade, o cargo que eu ajudo na igreja é as aulas, né, dominicais, né, no ofício ensinando. Agora eu tô afastado um pouco, porque vou fazer, inclusive, meu OAB agora domingo, hora e por meio, pra eu passar, entendeu? Que legal, que deixa eu ver. Eu tenho formação em Direito e, por enquanto, né, não tenho ainda formação em Teologia. Acredito que depois que eu me formar em Direito, resolver minha vida profissional, a gente vai mergulhar nessa área aí com vocês. Então, tamo aqui pronto. Acredito que... É que ele veio apanhado, pastor César, e eu falei, ah, não, posso deixar ele apanhar sozinho. Tenho que vir aqui junto. Eu quero também agradecer e agradecer o presente que eu recebi aqui do pastor José Gladisson antes do programa. Que Deus abençoe. E vamos ver como é que vai ser dois contra um aí, vamos tentar organizar. Ó, o dois contra um é o seguinte, eu só entro, eu só entro caso ele precisar de ajuda, entendeu? Então, eu tô aqui... Vamos lá. Nós temos uma enquete também, você que está nos ouvindo e assistindo, você pode agora no Instagram dar a sua opinião e também aqui no chat do YouTube Musical FM, também no YouTube do pastor César Cavalcante. dê sua opinião, está lá a enquete rolando agora, neste momento. Se você quiser também mandar um áudio, não precisa se identificar, para o WhatsApp da Musical FM, sobre o tema 011 984 84 9988. o pecado de Gênesis 3 é de ordem sexual? Tem um relógio na tela ou não? É, vai colocar agora. Nós temos quatro minutos para o senhor discorrer naquilo que o senhor acredita. Caso o seu filho queira participar, o senhor tem dois minutos, ele também tem dois minutos. Sim, na minha visão, sim. Começando com Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher. Então, começou um diálogo, né? Essa... Esse ser começou a dialogar com a mulher, então ela conversava. É assim que Deus disse, então começou um questionamento, né? Um questionamento. É assim que Deus disse. E depois fez uma pergunta. Não comerei de toda a árvore do jardim? Então, do jardim comeremos. Aí a mulher disse, disse a mulher, serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Então, aqui ela citou Gênesis 1, 29. Porque nós temos que ver aqui no texto o que é a árvore comestível e a árvore que não é para comer, né? Aqui nós vemos no 29. O fruto da árvore que dá semente e serve usar para mantimento. Então, isso aqui é para mantimento. E aqui no decorrer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. O pastor, como é professor de hebraico, ele sabe que aqui esse dele é xelom. Mas quando Deus falou no versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis, aqui ele fala xelá, quer dizer, dela, dela não comereis. E aqui a serpente fez a interpretação dele para ela. Então, a serpente disse a mulher, certamente não morrereis. A primeira mentira, e essa era a primeira mentira, pastor Juliano, pastor César, ela está vinculada lá em Apocalipse 22, 18, 13, quem tirar, quem acrescentar, perderá o direito de comer da árvore da vida. E Jesus disse no evangelho de João 8, 44, quando aqueles diziam que eles eram filhos descendentes de Abraão, Jesus disse, vós tendes para o pai, é o diabo, porque ele homicida desde um princípio, né? Porque aí Jesus vai fazendo a narrativa lá. E antes do 44, 43, Jesus disse assim, vós não entendês minha linguagem, né? É o que a gente vê que muitos teólogos não entendem a linguagem de Gênesis, capítulo 3. E aqui ele começa, continuando, porque Deus sabe que no dia em que dele comede, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, ela iria conhecer, saber como seria a concepção da vida, segundo o meu entendimento, o que diz a Escritura. Agora, as consequências são graves daqui pra frente. Tanto que Paulo fez uma alusão a este assunto, escrevendo aos corintios, no seu capítulo 11, no versículo 1, tem uma tradução que diz Oxalá, tem outra tradução que diz Tomara-me suportais a minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de Deus para vos preparar a saber como uma virgem. Então, Paulo está falando de virgindade. Quem era Paulo? Aqui, a Eva era a primeira virgem. E Paulo, justamente, está falando, estou preparando como uma virgem a saber a um marido. Porque aqui a Eva não teve um marido. Aqui nós vemos que teve dois homens, e eu vou provar dentro da ciência e dentro das Escrituras, que o que aconteceu com a Eva, ela concebeu de gêmeos. E hoje a ciência, ela chama esse caso raro de superfecundação heteroparental. É quando uma mulher concebe de dois homens diferentes. Foi o que aconteceu aqui, segundo o que eu entendo, o que a Bíblia está dizendo. Agora, nós vemos as consequências depois que ela ouve a serpente, continuando aqui o texto. E vendo a mulher, que aquela árvore era boa e comia agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. Então, aqui nós temos uma metáfora, tomando uma coisa por outra. Pastor, permita-me, com respeito, te interromper. Vamos fazer o seguinte. Terminou os quatro minutos, depois volta no senhor, com suas considerações naquilo que o pastor César vai discorrer e as consequências. Então, ficou claro aqui, para aquele que está nos ouvindo, o senhor acredita que o pecado de Gênesis 3, então, é de ordem sexual. Pastor César. Bom, em primeiro lugar, em Gênesis capítulo 3, não acontece, obrigado, não acontece nenhum tipo de contato sexual, nem entre a mulher e o homem, nem entre a mulher e a serpente. E isso é só ler o texto, qualquer pessoa lendo o texto não vai perceber isso. Vale lembrar que a doutrina defendida pelo pastor Gladson, um querido, uma pessoa muito educada, inclusive, essa é uma doutrina que as pessoas concebem através de um convencimento. Alguém convenceu ele disso e aí, a partir desse convencimento, ele vai para as escrituras com esse pressuposto. É impossível que qualquer pessoa, minimamente alfabetizada, lendo o texto de Gênesis capítulo 3, perceba ou entenda que ali houve uma relação sexual entre a Eva, eu vou falar a Eva aqui, ela vai ser chamada Eva depois, entre a mulher e o tentador, que lá na frente, no apocalipse, vai explicitar que Satanás é a antiga serpente. Então, entre Satanás, o diabo, e a mulher. Quem defende essa ideia, foi convencido a essa ideia, por um monte de... Aí cita coisas extra-bíblicas, coisas às vezes esotéricas, às vezes de fontes que não são confiáveis, do ponto de vista da ortodoxia cristã e tal. A igreja cristã nunca defendeu essa ideia, nunca. A igreja cristã bíblica, a igreja cristã na história da igreja, entende? Tem... Aí você diz assim, não, mas fulano disse isso, Beltrano disse isso. Então, heresias sempre aconteceram na história da igreja. O que eu estou dizendo é que o todo da igreja, a igreja, os cristãos como um todo, Ah, mas e fulano de tal no século tal? E fulano de tal no século tal? Aí cada um pode falar o que quiser. Como o senhor pode falar o que quiser aqui agora? Assim como essa sua interpretação não representa a igreja como um todo. Então, pessoas individualmente tendo opiniões não significa que a igreja abraçou. Nenhum credo da igreja nunca contemplou essa ideia. Nenhuma reunião da igreja, nós tivemos sete concílios dos principais, nunca tratou essa história e tal. Então, o texto bíblico diz que não. Dizer que a Eva ficou grávida e anda de gêmeos que nasceram em tempos diferentes. Porque há de se lembrar que é só ler o capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem, a palavra que é a Adam, com Eva, sua mulher, e ela engravidou. E deu à luz Caim e disse adquirir do senhor, adquirir um varão com o auxílio do senhor. Depois, ela deu à luz a Abel, seu irmão. Então, Abel foi lavrador de ovelhas e tal. Então, dizer que são gêmeos, eu acho que piora a situação. Porque a ideia dessa doutrina é dizer que o Caim é filho do diabo. Mas Abel, não. Aí Abel é filho de quem e como eles conseguem ser gêmeos? Bom, vamos lá. Pastor Gladson, biblicamente, como o senhor prova esse relacionamento de Eva? E no caso seria com o diabo? O tempo está com o senhor. Vamos lá. Então, não teve contato de sexo. O sexo acontece com roupa ou sem roupa? Por que viram que estavam nus? Pergunto para o pastor César depois, ele responde. Tá ok? Então, eles estavam nus. Tá ok? Eles estavam nus. E o que fez vê-los que estavam nus? Qual foi o fruto, então, segundo o seu entendimento? É impossível ter um relacionamento. Bom, então a gente vê, claro, aqui, não representa. Então, pergunto para o senhor o que representa, né? E qual foi o tempo? O senhor disse que foi um tempo depois. Me dá um texto. Me dá um texto. Qual foi o tempo? Eu quero que o senhor me dê um tempo, tá? Um texto. Então, continuando aqui, a gente... Eu não falei o que Paulo disse lá. Concluí. Ela estava zelosa de Deus para preparar como havia saber a um marido. Cristo. Me perdoe. Cristo. Então, a gente vê... Mas temam. Por que ele fez uma alusão, pastor César? A serpente. Mas temam como a serpente enganou a Eva. Se o senhor pegar esse... Todo esse capítulo de 2 Coríntios 11. Mas temam como a serpente enganou a Eva. Enganou a Eva. Agora ele está falando de virginidade. Está falando de marido. E agora ele está falando... Eu temo como a serpente enganou a Eva. Também corrompa os vossos entendimentos. O que é que fez a serpente aqui para ela? Foi justamente desacreditar no que tinha falado. Mas nem para a Eva Deus falou. Deus falou para Adão. Se você pegar aqui em Gênesis, no capítulo 2. Deus falou. Foi para Adão. Quando ele disse... E Deus abençoou. Deus abençoou. Frutificai e multiplicai. Essa palavra, o hebraico, o senhor conhece muito bem. Que ela é falada para Abraão. Essas mesmas duas palavras para Abraão. Para Isaac e para Jacó. Então, os filhos viriam. Uma pergunta para o senhor. Como que os filhos viriam, então? Porque frutificar e multiplicar eram descendência. Porque ele falou que faria isso com Abraão, com Jacó. Você vai lá em 48, acho que é verso 4, em diante. Quando Jacó está partindo, ele fala justamente para José. Que Deus tinha prometido multiplicar, encher os povos. Noé, você pega também Gênesis 9, verso 7. Pode pegar aí Gênesis 9, verso 7. O que é que Deus fala para Noé? Frutificar. Multiplicar. Então, os filhos viriam. Se você pegar Gênesis aqui, 28. Frutificar e multiplicar e multiplicar, como que eles viriam. E aí, a gente vê o apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, no seu capítulo 2, verso 14. Adão não caiu em transgressão, mas a Eva caiu em transgressão. Se o senhor pegar um homem conceituado, mas não adianta eu falar de Jôzefo, de Espújo, de... É, vamos falar da Bíblia. É, da Bíblia é melhor. Então, é melhor na Bíblia. Então, eu vou ficar só com a Bíblia. Ok, vamos lá. Ele cita o segundo a carta de Paulo aos Coríntios. Então, vamos lá. Primeiro, para quem não está entendendo o tema, mais ou menos. O pastor Gladysson entende que, no capítulo 3 de Gênesis, houve um relacionamento sexual entre Eva e o diabo. A serpente. E esse... Ela é assim. E esse relacionamento entre Eva e o diabo, gerou dois filhos. Gêmeos, o Caim e o Abel. Mas, de alguma forma, o Abel não pertence ao diabo, mas o Caim, sim. E aí, ele cita, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 11, versículo 3. Assim como a serpente enganou Eva, eu temo que vocês também sejam enganados e se afastem da simplicidade de Cristo. O senhor quer dizer que o diabo pode transar com as mulheres da igreja? Porque Paulo está dizendo assim, assim como a serpente enganou Eva, e se o senhor diz que lá em Gênesis 3, enganar Eva, inclui, termina nesse engano, o sexo. Então, o senhor está defendendo que o diabo pode engravidar as pessoas da igreja hoje? E Paulo estava com medo de que o diabo fosse lá copular as irmãs da igreja e gerar filhos. E esses filhos eram quimeras, eram mistos, eram semi-anjos, meio-anjos, meio-deus, meio e tal. Só para a gente entender, é isso que o senhor está defendendo? É óbvio que não, né? É óbvio que não. O senhor está vendo o que Paulo está falando aqui sobre falsos apóstolos, falsos ensinamentos, ao ponto que quando ele continua aqui, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O senhor sabe que ele está fazendo uma alusão lá em Gênesis, o que Satanás está fazendo aqui com os falsos apóstolos. É o que está escrito no texto, pode continuar a leitura, não para somente aí. Na continuidade, ele vem aqui ao ponto que ele vem e diz assim, ó, não é maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É um concebimento de um ensinamento errado. Foi o que a Eva concebeu e praticou o sexo. Bom, então, voltando. Se a Eva foi enganada... A Bíblia diz. Se ela foi enganada... Está na minha vez? Sim, professor. Se a Eva foi enganada ali, logo ela é inocente. Porque se você é enganado, você é inocente. Se eu te der um golpe aqui e você não souber o assunto e você for enganado, qualquer juiz vai te absolver. Por que é que a Eva foi condenada sendo que ela é a vítima? Se ela foi enganada, então a gente está falando do estupro. Então, Deus vai condenar a mulher que foi enganada e naquele engano e tal. Sendo que, quando eu fiz a pergunta de Coríntios capítulo 11, a pessoa disse, não, ela foi enganada. Então, tá bom. Então, se eu também entendo que a Eva foi enganada lá por Satanás, mas ela tomou uma decisão pessoal e comeu o fruto, rompendo com Deus. É isso que o senhor está dizendo. Então, vamos lá. É o que diz o texto. Ele, por favor, eu gostaria de passar para ele, porque ele falou juiz, falou advogado, então eu vou colocar aí o bacharel para falar. Vamos lá. É importante para quem está em casa que o irmão discorra sobre esse assunto explicando realmente como foi esse pecado. As pessoas que estão em casa não estão entendendo. Tem como explicar para a gente? Sim. É o seguinte, pastor César, deixa eu explicar porque a maioria das pessoas não entende o que é a serpente. Isso, né? No chat eles não estão compreendendo. É, o tempo está ali. O diabo fez sexo com a serpente, né? Ou a serpente fez sexo com Eva e nasceu Caim e Abel. Qual que é a base para crer nisso, né? Eu vi que o senhor falou, que ele citou a escritura de Paulo, de 2 Coríntios, e o senhor falou sobre Eva ter sido enganada. E a Bíblia fala lá em Timóteo, né? Que Adão não foi enganado, mas Eva sendo enganada, ela caiu em transgressão, né? E houve punições por causa disso. Só que eu acho que a gente tem que dar um passo atrás antes de a gente chegar no que realmente aconteceu no Éder. E a questão é sobre conceituar as árvores da vida, a árvore da vida, a árvore do conhecimento animal e o comer do fruto. Você sabe que a teologia diverge entre árvores literais e árvores simbólicas. Nós acreditamos que tem partes literais e partes simbólicas, porque elas se misturam. Quando você enxerga a árvore da vida, como dizem em provérbios, o fruto da retidão é a árvore da vida. E daqueles que buscam, recebem da árvore da vida o fruto da retidão. Então, você tem mais outras passagens em provérbios falando que é todos aqueles que tomam da árvore da vida, né? Tchain no hebraico. Então, a ideia é que como a árvore da vida, a maioria dos rabinos interpretam, né? Que aquilo era como se fosse a Torá, a palavra de Deus, né? A árvore da vida, esse conhecimento que daria a vida. Porque ela tem uma distinção entre as outras árvores literais. E a árvore do conhecimento animal seria o quê? Seria o inverso disso. Seria o conhecimento do mal, o conhecimento de Satanás, né? O conhecimento do bem e do mal. Então, quando você entende o que é o conhecimento do bem e do mal e comer da árvore da vida, era comer do conhecimento que dava vida, que dava vida eterna. E a árvore do conhecimento do bem e mal, que era o conhecimento que dava morte, a gente consegue ir para onde que era o fruto. E o que era o fruto? Temos um minuto. Qual que é a única escritura que a gente pode fazer exegeses para a gente entender o que era o fruto? Eu concordo com o senhor quando o senhor falou sobre Gênesis 3, sobre a gente querer ler e entender uma relação sexual ali. A gente tem que construir uma construção teológica que vai desde antes e depois. Por exemplo, eu vi um debate sobre Gênesis 6, né? E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens tomaram para si esposas. Se você ler aquilo ali, com certeza, você também não vai chegar a uma conclusão que foram anjos. Você vai fazer construção teológica. Você vai pegar Judas, você vai pegar Pedro, você vai pegar Jó, para fazer uma construção teológica. Mas qual é o texto para fazer essa exegese que você usa? É o que eu quero mostrar. Você tem 20 segundos. Tá, primeira coisa. Sobre Gênesis 6, a gente mostra que havia uns gigantes na Terra, certo? Só que esses gigantes, eles não vieram da relação dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Eles já existiam antes. Então, essa alteração genética para surgir gigante, ela veio antes, isso eu conheço o texto, e depois. Ou seja, essa linha genética, ela teve que vir anteriormente essa relação e remeter isso ao Éder, entendeu? E vem do pecado de ordem sexual, então. Isso vem do pecado de ordem sexual. Ok, pastor César, vamos primeiro, né? Primeiro, volto ao ponto de que, e obrigado por reconhecer que ninguém lendo Gênesis 3 consegue enxergar a relação sexual ali, a menos que ele o faça baseado em concepções adquiridas de outras fontes. Em Gênesis 3 não tem relação sexual, ponto. Gênesis 6, aí você está pegando um texto, tem um lá de Gênesis 6, que é um debate teológico também, secular. Mas lá existe relação sexual. Lá em Gênesis 6, os filhos dos homens se deitaram com as filhas dos homens, com as filhas de Deus, tem sexo lá na jogada de Gênesis 6. Então, não vale aqui. O fato de Gênesis 6 ter gigantes, a palavra ali é para gigantes, não é? É, filhos. Então, vamos lá no texto. Capítulo 6, versículo 1. Vamos lá, versículo 2, né? Em diante. Vamos lá, versículo 2. Eu acho que é mais para frente que aparecem os gigantes. Naquele tempo, haviam gigantes na Terra. O fato de ter gigante... É o verso 4, eu falei 2, mas é o 4. O fato de ter gigante, o que isso significa, o que isso tem a ver com a Eva e Satanás ali no Éden? Então, se a Eva foi seduzida, a pergunta que eu fiz que não foi tratada, então, ela foi vítima, ela foi estuprada. Se isso que vocês estão defendendo é verdade, então ela foi estuprada. Se ela foi estuprada, então Deus a condena depois disso ainda. E o que a gente faz com Gênesis capítulo 4, versículo 1? Porque Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz textualmente, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela engravidou. Capítulo 4, versículo 1, coabitou o Adão com a Eva e ela concebeu, quer dizer, engravidou. E deu a luz Caim, e deu a luz Caim. Vamos lá. A Bíblia, a próxima página, a Bíblia diz que o Caim é filho de Adão. A Bíblia diz. Aonde? Em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Vou repetir o texto. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu, e deu a luz Caim. O homem, o Adão, tá lá, Adão, se deitou com a Eva. A Eva engravidou e ganhou um neném. E esse neném ficou chamado Caim. E ela disse, adquiriu do senhor um varão. Então, o que a gente faz com Gênesis capítulo 4, versículo 1, onde a Bíblia diz, perempitoriamente, que o Adão e Eva se deitaram, a Eva ficou grávida e nasceu o Caim. Quem tá certo, a Bíblia em Gênesis 4, 1, ou a sua interpretação de Gênesis 3, onde nem mesmo aparece a palavra sexo? Pastor Gladson, o texto está na mesa. Tá bom? Então, vamos desbruçar no texto. Só que o senhor me falou que eu não entrei nem engano, o senhor também não respondeu a minha pergunta do fruto. Aqui o senhor sabe muito bem, principalmente o senhor como professor de hebraico, aqui está trazendo os detalhes de quê? Do capítulo 3. Se você pegar o capítulo 2, Deus fez o homem e depois ele traz o detalhe. Gênesis 1, 26, e fez o homem a sua imagem e semelhança. E Gênesis 2, 7, ele criou Deus e ali vem os detalhes do pó, da terra. O senhor sabe muito bem disso. Capítulo 3, capítulo 4, é os detalhes do capítulo 3. O senhor sabe muito bem. Agora, se Caim for de Deus, me mostre em qualquer uma genealogia de Adão. Pastor, não é isso. Veja bem, olha o que diz o texto. Coabitou o homem. Quem é o homem? Adão. Com Eva, sua mulher. E esta concebeu e deu luz a Caim. O texto está dizendo que Adão coabitou com ela e ela deu luz a Caim. É esse texto que o pastor César colocou. Eu quero que ele me mostre aonde que Adão. Mas primeiro o senhor precisa resolver esse texto. Não, mas primeiro ele precisa resolver o 3. Nós estamos no 3. Primeiro não resolvemos nem o 3. O senhor não vai resolver então esse versículo? Vou lá, vou chegar lá. Mas eu quero que a gente volte para o 3. Mas antes de voltar para o 3, o senhor precisa resolver. O senhor vai resolver a luz do 3, é isso? Vou resolver a luz do 3. Então o senhor tem 1 minuto e 40 segundos. Vamos lá. Vou resolver a luz do 3. Então se a gente vê que quando aconteceu aqui o ato, o ato com a serpente, o que aconteceu? Seus olhos abriram, viram que estava num e o que aconteceu? Lógico, as consequências. Qual foi? O pecado e a sentença. Ouvi a tua voz e me escondeu. Quer dizer, ele teve medo? Se escondeu? Mas por que que se escondeu? Agora, quem te mostrou que estava nu? Uma pessoa. Uma pessoa mostrou. Pastor Zézio, quem é essa pessoa que mostrou que estava nu? Eu quero saber. Eu estou fazendo perguntas para o senhor, o senhor não está respondendo. Eu queria saber do fruto. Eu queria saber, fiz uma pergunta para o senhor. Como que os filhos viriam? O senhor até agora não respondeu. Agora, eu quero saber quem mostrou que estava nu? Comece tudo da árvore. Agora, o Salmo 128, verso 12. A tua mulher é uma videira, uma árvore frutífera ao redor da tua mesa. Os teus filhos como planta de oliveira. Se você for em Provérbios 30, verso 20, tal é o caminho da mulher adulta. Ela come, limpa a sua boca e diz, não fiz mal nenhum. Ah, o que que faz? Uma mulher adulta. Então, é o que eu estou falando para o senhor. Jesus disse, no Evangelho 8, 43. Não entendês a minha linguagem? O que que é o Evangelho 8? O Evangelho de João? Evangelho 8, 43. Ah, o Evangelho de João, ok. João, falei João, 8, 43. Não entendês a minha linguagem? Aí, o senhor pega o que não está escrito aqui, no quarto. Ah, que deitou, que fez sexo. Não é dessa maneira. Coabitou, a gente sabe, conheceu. É lógico que Adão conheceu. Porque a própria Bíblia diz aqui, no 3, que comeu e deu a seu marido. Agora, a sentença, a sentença é, o teu desejo será para o teu marido. Para que foi o desejo da serpente? Sr. Gladysson, as duas perguntas é sobre a nudez e o fruto, é isso? Sim. Sr. Sérgio. Eu nem entendia a pergunta. Quais são as duas perguntas? O senhor falou de nudez e fruto. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Como que os filhos viriam? Sexo. Frutificai. Sexo. Um homem transa com a mulher e nasce o filho. Qualquer criança sabe disso. Aqui era sexo. Todas as pessoas nascem. O senhor nasceu através do sexo. Não, mas depois do pecado. Depois do pecado. Antes do pecado, Deus disse assim, o paradão. Antes do pecado, Deus disse assim. Frutificai, multiplicai. Multiplicai, exatamente. Sim. E por que a Eva não veio por causa do sexo? Fez aí com ele. Jesus não veio pelo sexo. Por que Jesus não veio pelo sexo? Porque Jesus é 100% Deus. Vamos por parte. Você falou que todos vinham para o sexo. Todos os seres humanos com exceção. Jesus não veio para o sexo. Todos os seres humanos, a partir de Adão e Eva, todos os seres humanos, com a exceção de Jesus Cristo, nascem através do contato sexual. Todos. E a inseminação artificial não existe mais, não? Então, mas a inseminação artificial depende... Então, o senhor falou todos, então o senhor está tirando a ciência. A inseminação artificial depende do... De quê? Não de sexo. A inseminação artificial depende dos cromossomos do homem e da mulher. Mas não de sexo. O espermatozoide tem 23 cromossomos. O óvulo tem 23 cromossomos. Só dá para fazer inseminação artificial quando você tem os 23 pares de cromossomos. Os 23 do papai e 23 da mamãe. Ora, meu Deus do céu. E cadê o sexo? Cadê o sexo? Deitar, rolar... Não, não tá. Então, calma aí. Vamos lá. O assunto de Gênesis 3... É sexo. Não tem nenhum tipo de contato sexual. Se tiver... O senhor está me devendo o Gênesis capítulo 4. Se tiver... Então, o Adão também fez sexo com o Satanás? Porque a Bíblia diz que a mulher comeu... Você diz, o comeu aí é sexo. Sim. E depois ela deu para o seu marido. Sim. E o fruto também comeu. O Adão é homossexual? O Adão se deitou com o Satanás? O Adão praticou zoofilia? Ele transou com a cobra? Junto com a Eva? É isso que o senhor defende? Não. Não defendo isso. Nem estou falando isso. O que o Ivan? O senhor disse que quando a Eva comeu o fruto... Deu para o seu marido. Calma aí. Quando a Eva comeu o fruto, isso significa contato sexual. Sim. Só que o texto não termina assim. A Bíblia diz que ela comeu o fruto e depois deu o fruto para o seu marido. Seu marido. E ele também comeu. Com ela. Exato. Não. E ele também comeu. E aí, eu estou perguntando. Ele também se deitou com o Satanás? Ele também? Se o senhor está vivendo uma questão sexual aqui, então ele também comeu? Não. Não diz que é com ela, tá? O texto. Bom, como que não? Como que não? Vamos lá. Como que não? O senhor é professor em hebraico. Shelá é o quê? Dela. Dela é mulher. É feminino. Shelon é masculino. Aonde está escrito Shelá e Shelô? Leia aí, ué. Leia aí. Gênesis 3, 3. Não, me fala. O senhor está dizendo. Vamos lá. Dele, dele, Shelá, tá? Em Gênesis 2, verso 17. Então, pega o texto aí. Gênesis 3. Então, Gênesis capítulo 2. 2, verso 17, tá Shelá. E leia aí, se tá Shelá ou não. Tá ou não tá? Mas, o senhor entende esse conceito de masculino e feminino do hebraico? Sim, eu estou entendendo do hebraico. Calma aí, calma aí. Não, entender como o senhor não entende. O senhor é professor, o mezzini, então. Então, tá bom. Vou te ensinar, não tem problema. Ninguém é obrigado a saber uma língua. Ótimo. Tá. Shelá significa dela. Shelô significa dele. É o que está escrito. No texto de Gênesis 2, o assunto é a árvore. A mulher é a árvore. A árvore. Não, não, não. A mulher é um árvore frutivo. Pô, a Bíblia tá dizendo que é. Então, vamos lá. O senhor Deus deu essa ordem. Vamos lá. Salmo 128, 2. Então, vamos lá. O senhor Deus deu essa ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Se a mulher é árvore, o Adão podia transar com todas as mulheres do jardim. Tinha mulheres lá no jardim. Então, não é. O assunto aqui é a árvore. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore, não comerás. E aí, pode ser que apareça Shelá ali, porque é a tela. Parece ou parece? Da árvore. Aparece ou não parece? Então, capítulo 3 é do fruto. Então, aparece no masculino. É só isso. Deus proibiu a árvore e a Eva parece que ter comido do fruto da árvore. Então, por isso é a diferença de Shelá e Shelô. Mas a pergunta é... O Adão também... O senhor não respondeu a minha pergunta. Qual é a pergunta, pastor? A segunda. Ele respondeu a primeira. É sexo. Entendi. O senhor respondeu. Tá. Qual é a segunda? O fruto. O fruto. O senhor quer saber dela desse. O senhor quer saber dela desse. As consequências. As consequências graves. Qual foi as consequências graves? Ela viu que tava nu. Ela viu que tava nu. Então, vamos fazer o seguinte, pastor Lávez. Teve medo, se escondeu. Vamos fazer o seguinte. Fica pendente a questão do nu. Nós vamos para o intervalo. E na volta, o pastor César resolve a questão do nu. E o Gênesis 4 lá não teve como. O senhor não respondeu. Se o seu filho quiser responder. Ok, então nós vamos chegar depois do intervalo. Bom, estamos indo para o break. É isso? É break? Musical FM, Gênesis 3. O pecado é de ordem sexual. Sexual não. Pegando fogo. Vamos lá. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM 157. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Presta atenção no recado que a FTB tem para você. Se você quer aprender hebraico bíblico. Ler, escrever. A pronúncia correta. A transliteração. O texto original do Antigo Testamento. Para o português. Se você quer ser plenamente alfabetizado. Alfabetizada. Isso é, conseguir ler o texto original. Conseguir escrever. Conseguir a transliteração. É a transliteração muito importante, especialmente para quem busca fazer uma exegese. Então, você conseguindo fazer a transliteração, antigamente não era assim. Mas hoje, se você consegue fazer a transliteração, através da internet você tem bons dicionários. Você consegue fazer pesquisas já com a palavra que você mesmo transliterou. Então, um novo mundo realmente se abre quando você aprende uma outra língua. E quando a gente está falando de uma língua bíblica, então você está muito próximo ali da tradução do texto bíblico. De entender o conceito da palavra. Junto com esse curso de alfabetização, você também tem uma boa noção gramatical. O que é prefixo, sufixo, plural, singular. Em hebraico tem plural e dual. O que é plural, o que é dual, por que tem, como é que funciona e tal. Como reconhecer tudo isso no sufixo da palavra. Então, se você tem interesse, vai começar um curso novo ao vivo. Ao vivo de hebraico. Como que é um curso ao vivo de hebraico bíblico? Você, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você entra dentro da plataforma. E você vai ter a aula, inclusive, podendo fazer perguntas. Inclusive, participando do grupo da comunidade de alunos. E recebendo o material didático a cada novo módulo. É um projeto para seis meses de curso. Em seis meses, você alcança o que a gente chama lá de alfabetização. Esse chama Hebraico Fácil. Tem três níveis de hebraico lá na FTB. Hebraico Fácil, Hebraico Avançado e Hebraico Pro. O Hebraico Fácil é a alfabetização. Você vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai aprender a transliterar. E vai fazer a pronúncia corretamente. Que isso também é um B.O. aqui no Brasil, as pronúncias. Mas, você, estando nesse projeto, você aprende a ler e escrever. São quatro pilares. Leitura, escrita, pronúncia e transliteração. Durante seis meses, com uma aula semanal, material didático e comunidade de alunos, você chega lá com a gente. No Código de Defesa do Consumidor, você tem que colocar lá sete dias, quatorze dias ou trinta dias, não sei o que, para a garantia. Lá na FTB, não tem nada disso. A garantia até o final do curso. Se no final do curso, você fala, fiz o curso inteiro, seis meses e tal. Ou não aprendi a ler, escrever, falar, pronúncia correta e transliterar. A FTB devolve todo o seu recurso. Quantos alunos a gente tem de hebraico e bíblico até hoje? Mais ou menos uns 3.700. Quantos já solicitaram essa devolução ouvindo nessa rádio? Nunca, nenhum, porque eles aprendem de verdade. E quando a gente abre o telefone para colher depoimentos dos alunos, você já sabe como funciona. Os alunos entram ao vivo falando. Aliás, estou vendo aqui no próprio chat, alguns que estão escrevendo em hebraico, eu acho que deve ser aluno também da FTB. É o caso do Edson, tem mais aqui. Edson, não, é Edil. Edson, mas é com Edson. Mas está mandando ver no hebraico aqui o Edson. Bom, se você tem interesse, então vem com a gente. Agora vamos falar do valor. O valor é R$240,00. E para a primeira turma é só R$180,00. Então você paga R$180,00. Só R$180,00 durante 6 meses. Então é uma mensalidade que dura 6 meses, só 6 boletos. 6 cartas 6 vezes. Você pode escolher no cartão. Inclusive, pode ser no boleto bancário. Pastor, pode ser no boleto bancário? Pode. Então é só chamar e fazer a sua inscrição. Para isso, me chama no WhatsApp. Salva o nosso número aí. Chama no WhatsApp. O WhatsApp é 011 São Paulo, 930301234. 011 São Paulo, 930301234. 930301234. Para facilitar o atendimento lá da faculdade, coloca teu nome e tracinho hebraico. Aí o pessoal já entende que é com essa propaganda que eu fiz aqui. Já manda o link para você. E você paga só R$180,00. Esse valor é mensal. Então, o valor seria R$240,00, mas você está pagando R$180,00. R$60,00 de desconto, mas é todo mês esse desconto. Então, não é que só a primeira parcela, não. Você vai pagar só R$180,00 durante o curso todo. Todas as mensalidades serão 6 boletos R$180,00. Não tem taxa de matrícula. Não tem letrinhas miúdas. Você paga R$180,00 por mês, já era. Para isso, vem com a gente, tem material didático, comunidade de alunos. A comunidade de alunos faz toda a diferença, tá? Porque um aprende com o outro lá dentro da comunidade, tá? Muito legal. E tudo pela plataforma, você entra e acompanha ao vivo. E se não puder acompanhar ao vivo, todo o curso nosso hoje, por exemplo, tem aula de outro projeto. Aí tem gente que é do Japão, tem gente que é não sei da onde. Não tem problema, você pode assistir quantas vezes quiser, porque fica disponível durante um ano na plataforma, tá? Então, durante um ano, o curso dura seis meses. Então, você pode fazer ele e repetir ele novamente, porque ele fica disponível por um ano na plataforma e todo o material didático você baixa, imprime e usa em qualquer lugar do Brasil, tá certo? Quer me chamar, quer fazer a matrícula, é só eu chamar pelo WhatsApp 930-312-34. 930-312-34. Vira aí, a gente volta já. Vai. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br Voltamos com o debate Gênesis 3. O pecado é de ordem sexual ou não. Musical FM 105.7. Com certeza, estamos aqui sendo edificados por mais um programa de debates. Você pode também agora ir para o Instagram da Musical FM. Lá tem uma enquete. Dê lá a sua opinião. E também, nós temos no canal do YouTube, tá? Musical FM. Você entra lá. É muito importante que você dê a sua opinião. 82% está dizendo que o pecado de Gênesis 3 não é de ordem sexual. Ficou pendente aqui a questão do nu, mas eu vou fazer o seguinte. O filho do pastor Gladson, o Gabriel Pinheiro, ele vai tentar resolver o texto de Gênesis capítulo 4, versos 1. Que essa conta ainda não fechou. Vamos lá. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu luz a Caim. Como resolver isso? É importante, meu irmão Gabriel. Pelo que transparece aqui no programa, com a fala do teu pai, do pastor Gladson. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não é literal? A árvore da vida eterna, ela também não é literal? O fruto também não é literal? E Gênesis 4, como resolver? Tem como resolver em 3 minutos? Vamos lá. 3 minutos? Eu falo demais. Lute. Seguinte, eu entrei aqui falando sobre a gente conceituar sobre a árvore do bem, ou a árvore do bem e do mal, e a árvore da vida. A conceituação parece literal, parece metafórica, a teologia vai divergir. Uns vão defender que é literal, outros vão defender que é metafórica. Qual que é a minha posição sobre isso? É aquele que tem certa parte de literalidade e certa parte metafórica. Questão metafórica, a árvore da vida representa o ensino de Cristo, o ensino que dá vida eterna. Quando você vê Jesus, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que comer da carne, beber do meu sangue, todas as analogias, ou seja, são representações de Cristo. Você entendeu? Como se aquilo representasse a Cristo. Entendeu? Mas tem certa literalidade. Ou seja, comer daquela árvore daria a vida, comer da árvore daria a morte. Agora, o comer do conhecimento do bem e do mal seria tomar esse conhecimento para si e determinar o que é ruim e o que é bom. A distância de Deus, correto? Até agora não tem nada de questão sexual. Quando eu falo sobre Gênesis 3, sobre questão sexual, você não consegue enxergar esse tipo de coisa ali. Por que a divergência vai ter de metafórica e literal? Porque na hora que você vê das consequências, o que acontece depois de comer do fruto, você vê que o Adão se envergonha e cobre a saúdez. Aí depois disso, o que acontece? Aparece duas descendências, Gênesis 3, 15. E porém, inimizade entre a sua descendência, a descendência da serpente e a descendência da mulher. Depois disso, Deus vai lá e coloca a maldição sobre a serpente. Ela vai rastejar, vai andar sobre o seu ventre, vai comer pó. A mulher vai multiplicar as dores delas até os filhos. O que significa multiplicar as dores até os filhos? Esse juiz, essas duas descendências, você começa a falar, nossa, essas árvores são literais mesmo? São metafórias. Qual que é o problema disso? Como que a gente faz para entender isso? Você vê, o seu desejo será pelo seu marido e ele te dominará. Aí depois vem a maldição contra Adão. E Adão chama a Eva de a mãe de todos os viventes. E você vê um monte de consequências sobre isso. Aí você vai querer entender o que é a árvore, conhecimento do meio ao mal, e o que é a árvore da vida. Nós acreditamos que o quê? A árvore, conhecimento do meio ao mal, era um ensinamento de satanás. O comer do fruto, o comer do fruto, era uma consequência desse ensinamento, de você tomar o mal para si. E esse comer do fruto representa, como ele citou o provérbio, 2 Coríntios 11, as únicas escrituras para você entender o que é o fruto, o que é comer do fruto e as desobediências. Quando você interpreta essa forma, você começa a ver versículo por versículo se encaixando. Em que momento ocorreu o pecado sexual? 20 segundos. Em que momento ocorreu o pecado sexual? A partir do momento que ela come do fruto, que é esse ensinamento de satanás, você é gerado duas descendências ali. Você entendeu? Não dá tempo, não dá tempo, né, para eu terminar a linha de raciocínio. Porque a gente vai para Gênesis 4. Só que eu quero mostrar que, através desse comer do fruto, é gerado duas descendências. Na próxima, o senhor fala para o senhor César. Vamos lá. Tem a questão da nudez aí. A questão do Gênesis 4, eu entendi. Você trabalhou aqui com o Gênesis 3. É difícil chegar lá ainda. E vamos no Gênesis 4 depois. Está tudo bem. O problema é o seguinte, cara. Quando você diz que gera duas descendências ali, aí a coisa fica pior. Por quê? Porque no versículo 15, o senhor fala assim, ó. Por inimizade, ele está falando entre ti e a mulher. Está falando para a serpente, satanás. Isso. Por inimizade entre ti e a mulher. Então, você e a mulher são inimigos. Também entre a tua descendência, para satanás, e o seu descendente, no singular, se satanás engravidou Eva, como vocês defendem, logo, a descendência dos dois é a mesma. Porque a Eva é a mãe e satanás é o pai. E aí a conta já começa a não fechar. Não entendeu? Eu volto atrás. Não, eu volto atrás. Vamos lá. Talvez você não entendeu minha pergunta. Eu não entendi essa pergunta. Está tudo bem. Está tudo bem. Vamos lá. O texto diz assim, Por inimizade entre ti, satanás, e a mulher. Até aqui, ok? Ok. Perfeito. E entre a tua descendência, satanás, e o descendente da mulher. A inimizade entre você, a pessoa, satanás, e a mulher, entre a descendência de satanás e a descendência da mulher. Mas se satanás copulou com Eva, logo, a descendência deles é a mesma, meu Deus do céu. Então, essa conta já não fecha. Então, essa conta já não fecha. É simples. A ideia é que o comer do fruto era a serpente com Eva e depois ela deu a seu marido. Ela teve relação com Adão, certo? E agora o que acontece? Não, mas peraí. Vamos lá. Então, o descendente da mulher. Isso aí não explica o texto. O texto diz assim, Quem são os filhos da serpente e os filhos da mulher? Não tem filhos da mulher. O descendente da mulher. Então, quem é o descendente da mulher? A serpente da mulher não é Cristo aqui? Ela é literal ou ela é espiritual? Então, vou explicar o texto. Vamos lá. De novo, por inimizade entre a tua descendência. Uma descendência é muita gente. A descendência. A semente. E o seu descendente. O seu descendente. No singular. O único que cumpre esse requisito é Jesus Cristo. Em Galatas 3, né? Porque somente ele é semente da mulher. Todos nós somos sementes de homem mais mulher, menos Jesus. Então, o que ele está dizendo é o seguinte. Por inimizade entre Satanás. Eu vou falar Satanás. Os descendentes, né? Os filhos de Satanás, né? Eu vou falar sobre Satanás. Porque a Bíblia diz que é antiga serpente. Para a gente não ficar falando serpente, não sei o que cobra. Por inimizade entre Satanás. E a mulher. Entre a sua descendência. A descendência de Satanás. E o descendente da mulher. E esse descendente da mulher só pode ser o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único descendente da mulher. Fruto apenas de uma mulher. E aí, este, o descendente, ferirá a sua cabeça. Tu lhe ferirá o calcanhar. O que acontece na cruz. Logo, está falando de Cristo. O nome disso na teologia é Proto-Evangelho. Então, se você defende que a Eva teve filhos com Satanás. Logo, essa maldição. Esse julgamento. Esse juiz de Deus. Não tem sentido algum. Por quê? Porque o descendente de Satanás e o descendente da Eva são as mesmas pessoas. Meu Deus do céu. Não, não, não. E aí, quem vai? Eu posso, por favor. Então, vamos lá. Primeiro João, capítulo 3, verso 10. Nisto sabemos, manifesta os filhos de Deus, os filhos do diabo. Quem são os filhos do diabo? Aí, nós vamos para Mateus 13, pastor. Joio e trigo. Quem semeou o joio? Jesus disse que quem semeou foi o diabo. Aonde ele semeou? Em que terreno? Eu quero perguntar para o senhor. Então, deixa eu só terminar o texto aqui, tá bom? Qualquer que não praticar justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Olha o que a Bíblia diz, desde o princípio. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Então, ele era do maligno. Então, aqui nós vemos a Bíblia. Não somente esse texto. Nós temos em número, mas para sintetizar. A semente de Satanás. Jesus diz que escolheu 12. E um era o diabo. Concordo. A Bíblia chama sistematicamente, vez após vez, os perdidos de filhos do diabo. Filhos de Belial. Mas de quem é? Ele não tem uma descendência? É que o senhor não entende a minha pergunta até agora. Se a descendência do diabo são os caídos, os índios, os perversos. Eu entendi. E a descendente da mulher? Gabriel, vamos lá então. Tenta resolver. O senhor sabe o seguinte também, né? Essa escritora de Gênesis 3.15. Inclusive, eu vi um vídeo do Carlos Vailatti falando que a NVI agora de 2013, ela colocou os descendentes da serpente e os descendentes de Eva, né? Mas o texto original é singular. É singular. É singular. Por que em Gálatas 3 você corrobora essa ideia? Então, eu não vou entrar no debate no mérito, né? Porque o debate é muito maior sobre isso, você sabe. A linguagem. Vai ter especialistas falando. Não, são descendentes. Independente se seja no singular ou plural, tá? Não, não, não. A minha pergunta também vai abarcar os dois. A ideia é o seguinte. Descendentes ou descendente, descendentes ou descendente, a gente tem a descendência da serpente, correto? Quem são? Os perdidos, ok. Os perdidos, correto? E a gente tem a descendência. De quem? Da mulher, correto? Mas se ela copulou com o satanás, é a mesma. Não, não, não. Precissão. A partir do momento que você enxerga a descendência da mulher e a descendência da serpente vindo do mesmo ventre, Abel e Caim sendo gêmeos, você entende aonde foi colocado o joio e o trigo. Você entende? A distinção dessas sementes. Quem são as sementes da serpente? Quem são essas descendentes da serpente? Uns vão acreditar que é a descendência espiritual dos perdidos, correto? Que é a interpretação majoritária. Outros acreditam que é as cobrinhas que iam brigar com o povo de Israel, né? Ou seja, e até a inimizade entre os filhos de Israel é uma interpretação minoritária em relação ao ponto. Mas a questão é, a descendência da mulher e a descendência da serpente são sementes que estariam aqui na terra, descendentes que estariam aqui na terra, ou descendentes ou descendência, e eu tenho inimizade entre elas. Você entendeu? Só que quando você... Eu entendi o que você quer dizer. Não, é o mesmo descendente, né? Porque tá falando descendência da mulher. Mas quando eu falo descendência da mulher, é a linhagem, é santa, que veio da mulher. Você entende? Que veio de Adão. Então, esse que é o ponto. Mas é que assim, vocês estão defendendo que a mulher, a relação sexual com Satanás, se ela teve relação sexual com Satanás, os filhos dela, ela é a mãe, o diabo é o pai. Mas aqui, tá dizendo que tem uma diferença entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Sim, mas se ela teve relação com Adão e com a serpente e o filho de Caim, que é filho do maligno, filho do diabo, que é o filho do diabo, e Abel é filho de Adão, aqui existe a inimizade. Não é que é o mesmo. Você entende o que eu quero dizer? Então, calma aí. Vamos lá. Você entendeu? Entendi. Imperfeitamente. Vamos admitir por um segundo essa história toda que vocês defendem que é uma heresia. Não, é heresia eu acredito que não, pastor César. O que é uma heresia, meu amigo? No conceito majoritário sobre heresia, eu não sei qual o conceito que o senhor tem sobre heresia, mas são doutrinas que, como pode dizer, são doutrinas essenciais que você, se você crê naquilo, você perde a sua salvação. Então, você não sabe o que é heresia? Não, deixa eu explicar. O apóstolo Paulo fala assim, entre vocês tem heresia. Significa que todo mundo era perdido? Não, não. A gente tem que entender o conceito de heresia. Não, mas o conceito, divergência teológica e heresia, por exemplo, o senhor pode pegar a heresia e aplicar o seu conceito ao seu conceito, só que o senhor... Que é o que vocês estão fazendo aqui agora. O seu conceito sobre heresia. O seu conceito sobre heresia é o quê? É o original da palavra, heresis. Tudo bem. É uma ideia estranha. É uma ideia estranha. É uma ideia estranha. Vocês estão errando o alvo do texto. Então, vamos lá. O texto diz assim, porém, inimizado entre ti e a mulher, Satanás e a mulher, entre a sua descendência, Satanás, e o seu descendente. A mulher. Ah, não, a descendência, porque não sei o quê, DNV. Tá bom, eu não vou nem entrar na questão do texto crítico aqui. Mas, vamos considerar que tem duas descendências. O texto só faz sentido se houver dois tipos de descendências. Como uma mesma mãe pode ter dois tipos de descendências diferentes, meu Deus. Mas, eu acabei de... Só que há 20 casos disso aqui. 20. Vou te passar 20 casos. O calvinismo é heresia, pastor César. O calvinismo é heresia? Ele tá dizendo que... O calvinismo, ele é uma corrente soteriológica. Então, a palavra calvinismo não é uma doutrina. Ela tá irranual. A palavra calvinismo não é uma doutrina. Dentro do calvinismo, eu entendo que alguns dos pontos são heréticos. São heréticos. Exatamente. Vamos lá, voltamos ao tema. Sensacionismo. Você vai crer que heresia? Meu irmão, vamos permanecer no debate, sabe por quê? Não, é crer que heresia. Você vai crer que heresia? Ô, Gabriel, vamos tentar resolver o tema. E depois, se tiver um outro debate... Eu quero falar quatro agora. Quero falar Gênesis quatro. Vamos marcar um aí, você. Gênesis quatro, vai. Vou pedir a pergunta. A pergunta é clara. O texto diz assim, ó. Por favor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Certo. Esta concebeu. Certo. E deu à luz Caim. Certo. Então, disse, adquiri um varão com o auxílio do senhor. Certo. Então, se o Caim não é filho de Adão, vocês dizem que o Caim foi filho de Satanás lá em Gênesis três. Mas a Bíblia diz que ele é filho de Adão nesse texto aqui. O Adão fez sexo com a Eva. A Eva engravidou e teve o Caim. Qual está certo? Gênesis quatro, que é claro, ou Gênesis três, que é uma interpretação de vocês? Tá bom. Gênesis quatro. Vamos lá. O senhor aproveita e textualmente também resolva a questão dos gêmeos, que também ficou bem. Já fica aqui agora. Tá bom. Vamos lá. Então, o senhor entende? Posso só fazer. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Agora vai encerrar o programa da Musical, porém, o debate, ele continua nas redes sociais, no canal do YouTube, aqueles que estão nos acompanhando, tanto do Pastor César Cavalcante, quanto da Musical FM. Então, nós vamos para o break e nós já voltamos no YouTube, canal Pastor César Cavalcante e também Musical FM. Gênesis três, o pecado é de ordem sexual ou não? Vira aí. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. A Musical revolucionou os debates com temas cristãos e trouxe muito mais conhecimento para seus ouvintes. Não é só tradição que faz do debate da Musical um dos melhores debates da atualidade, mas a preocupação em trazer pra você sempre assuntos do dia a dia da vida cristã, discussões teológicas, além dos mais interessantes e polêmicos temas. Debates da Musical, sempre às 11 horas da manhã. Musical FM, mais unidade cristã. Conversa entre amigos, mais que uma entrevista ou um simples bate-papo. Uma conversa franca com gente que fez e faz a diferença no meio cristão. Descontração, emoção, conversas reveladoras e inspiradoras. Sempre às 11 horas da manhã, aqui na Musical FM. Pra você que tá aqui na Musical, um minutinho só. Você sofre com dor crônica? Essa dor que te acompanha e nada resolve? Comece a usar o magnésio quelato. Você vai ver a diferença logo na primeira semana. Se você ligar agora, 0800-591-1137, magnésio quelato direto do laboratório. Pagamento no carnezinho, é o fiado. Recebe o kit primeiro, paga depois. 0800-591-1137. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br Musical FM, uma emissora da Rede LC de Mídia. A Musical revolucionou os debates com temas cristãos e trouxe muito mais conhecimento para seus ouvintes. Não é só tradição que faz do debate da Musical um dos melhores debates da atualidade, mas a preocupação em trazer para você sempre assuntos do dia a dia da vida cristã, discussões teológicas, além dos mais interessantes e polêmicos temas. Debates da Musical, sempre às 11 horas da manhã. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br Voltamos com o debate da Musical FM, especial, O Pecado de Gênesis 3 é de ordem sexual. Pastor Gladysson, não queria estar na tua pele. A palavra está contigo. Glória a Deus, graças a Deus. Mas vocês são muito amáveis, vocês criam uma atmosfera maravilhosa. Pastor César, sei que o senhor não entende, mas é assim, é passado, tá? Quarta aqui é uma narrativa. Só que, e aconteceu que Adão conheceu a Eva. É lógico que conheceu. Ela concebeu todo o primogênito nas primeiras. Isso aí não precisa fazer um exegésio para o senhor que o senhor conhece. E teve mais a seu filho, que foi, né, Abel, e foi pastor de ovelha, Abel e Caim. Só que, o senhor vai aqui na frente, a gente vai ver que conheceu novamente, aqui ó, no 5, porque está relacionado. Sempre o Gênesis aqui, o começo, o capítulo está falando do anterior, né? Macho e fêmea os criou, e Adão viveu 130 anos, gerou um filho. A sua imagem chamou o seu nome sério. Um filho. Mas ele não tinha outro? Mas por que que gerou um filho? Só que no versículo 25, tornou Adão. Pastor César, tornou Adão. Se aqui ele tivesse tido um relacionamento com a Eva e conhecesse, ela gerasse Caim. E depois, a Bíblia faria a menção, tornou a conhecer, como está aqui no versículo 25, pegue aí. Capítulo 3, capítulo 4? Capítulo 4, o senhor quer 4? Vamos desmiuçar o 4 agora. Vamos desbruçar no 4. É que o senhor estava no 5 agora mesmo. Não, sim, porque eu fui lá para mostrar para o senhor que Adão viveu e gerou um filho. Ok. Então aqui, e tornou Adão a conhecer a sua mulher. Agora ele tornou a conhecer, não porque conheceu só naquela vez que gerou Abel. juntamente com a semente do Caim que estava lá, do diabo, segundo o senhor diz. É isso aí. Então, peraí, só repete essa última frase. O senhor disse que ele primeiro se deitou com ela para conceber... A serpente deitou com a Eva e ali colocou, como o senhor usou essa palavra anteriormente para mim, é concebeu, né? Concebeu da serpente o Caim. Então, mas o que diz aí o verso 1 do capítulo 4? Sim, perfeitamente. Eu estou entendendo. Só que o senhor não está entendendo... Tá bom. Ó, e conheceu Adão a Eva, sua mulher. Conheceu, mas ele conheceu lá. Calma, que é um puto isso. E depois? Conheceu, vamos lá. Sua mulher. E ela concebeu e teve a Caim e disse, alcancei do senhor. Ela se... Ainda diz que foi o Adão que fez isso? Opa. Tá dizendo que Adão conheceu ela, não tá dizendo que Adão é pai. Porque nós vamos na genealogia de Adão, onde é que tá Caim lá? Só me prova aí. Prova pra mim que Caim... Nesse versículo... Não, 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 aqui o senhor não tá provando nada, o senhor tá provando que ele teve sexo com ela, o senhor tá provando. Então vamos lá, a descendência de Caim... Não, eu quero que a descendência de Adão. Vamos lá, a descendência... Ok, a descendência... Mas o senhor não deixou eu terminar o texto. É que só o senhor falou depois do bloco que virou, só o senhor tá falando. Mas tudo bem, pode continuar falando. Mas o senhor, eu tô no meu tempo, pastor? Pastor, coabitou Adão com Eva, sua mulher, e concebeu e deu luz a Caim. É Adão ou não é Adão? O senhor tem que continuar. Adão teve sexo com ela, mas onde é que tá dizendo aqui que o filho é de Adão? No texto. Deu luz a Caim. Não, não deu a luz, foi a mulher. Não tá dizendo que ele é o pai. Tá bom. Pastor César, vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. Primeiro, a palavra conceber... Esse texto aqui não tem saída, pastor, com todo respeito. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu. A palavra conceber aqui é engravidar. A palavra conceber aqui é engravidar. Quem fez essa mulher engravidar? O texto responde, Adão. Adão, coabitou o homem, a palavra Adão, ali, com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. O homem se deitou com a Eva, e ela ficou grávida. Aí o senhor vai dizer que... Ah, mas a Bíblia... O senhor apresentou vários textos, não sei se foi o senhor ou o seu filho. Vinte e cinco. Onde tem a descendência... São filhos de Satanás, filhos de Belial, ok. Uma pergunta. Existem filhos de Satanás ainda hoje? É óbvio que sim. Como se toda a descendência de Caim pereceu no dilúvio? Quem falou isso pro senhor? E é o que que João tá dizendo? Não, e o João tá dizendo o quê? Noé, filho de quem? E João tá dizendo aqui o quê? Existem descendentes de Caim hoje? É óbvio que existe. Então, como... Raça de víbora, quem vos induziu a fugir? O que é que Jesus tá dizendo? O que é que João Batista tá dizendo? Vamos por parte. Tá me perguntando. A descendência de Caim pereceu completamente no dilúvio. Quem falou isso pro senhor? A Bíblia. É só ler Gênesis, capítulo seis. Vamos ler. A ascendência de Noé é a partir de sete. Vamos ler. O Noé é descendente de Caim? Vamos ler. Não. Tu sabe que não. De sete. O Noé é descendente de quem? Sete. Tá. O sete é descendente de Caim? É óbvio que não. Caim é o Tubal, Caim é... Logo, todos os seres humanos que existem neste planeta aqui, que nós vivemos, são descendentes de Adão através de Noé. Certo? Não. Ah, não? Não. Então, é óbvio que não. Quem entrou na arca que é descendente de Caim? Mostra o texto. Mostra o texto? Tá bom. Posso te mostrar? Lá, por favor. Tá bom. Se eu quero mostrar, vamos lá. Dentro disso aí, vou responder pro senhor. Só quero fazer uma pergunta pro senhor. Não, então primeiro responda, pastor. Se tem um texto aí, já me humilha agora, já acabou, eu já mudo a opinião aqui agora. Ótimo. Deixa eu mostrar pro senhor. Aqui. Vamos lá. Quando Noé estava nu, certo? Estava nu. E aí, Cão... É o capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Então, inclusive no capítulo 9, nós temos novamente aqui, ó. Mais voz, frutificar e povoar e até aqueles textos que eu queria. Então, a gente vê aqui que... Viu Cão o Pão, versículo 22. Viu Cão o Pão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai e fê-lo saber a ambos seus irmãos. E aí ele vem, narrando, né? E despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor lhe fizeram e disse, maldito seja... Quem, pastor? Tá aí no texto? Canaã. Canaã. Mas quem foi que viu a nudez? O que você tem a ver, pastor? Peraí, o senhor tá dizendo que não tem. Pastor, o Cão, o Cão, o Senho, o Jafé, filho de Noé, que é da descendência... É da descendência de Sete, não é da de Caim. A de Caim, perissão no dilúvio, pastor. O senhor com esse texto... Não, é só mostrar um descendente de Caim. Não tem, é fácil, não é fácil. Não é fácil. Então, mostra um descendente de Caim. E essa maldição aqui? E essa maldição... Essa maldição é de Noé, descendente de Sete, para o seu neto, que também é descendente de Sete. Ela passou as filhas, as filhas dos homens, era da descendência de quem, pastor? Eu fiz uma pergunta. As filhas do homem, gente de seis. Vamos de novo, vamos de novo. Gente de seis. Vamos de novo. Eu fiz uma pergunta. Sim, tu tá respondendo. A pergunta é, a descendência, no caso seria ascendência, a ascendência de Noé está com Caim ou está com Sete? De Noé está com Sete. Ok. O Noé tem algum parentesco com Caim? Não. Ok. Não. Os filhos de Noé tem algum parentesco com Caim? Não. Ok. Então acabou o seu argumento, porque toda a descendência de Caim... E as filhas? É só procurar, tá tudo na Bíblia. As filhas e as noras dele, as noras dele, as noras... Também não. Não? Também não. Ah, engraçado. Não, né? Quer dizer que a semente de Caim não passou nas noras, não? A semente de Caim pereceu no dilúvio. Por que que... Não existe. Não é porque que Canaã está sendo amaldiçoado? Pastor, me responda. Vamos lá. Não existe um descendente vivo do Caim depois do dilúvio. Aqui, ó. É só apresentar a descendência. Tá aqui, ó. Canaã, maldito seja Canaã. Ele passou no ventre da nora de Noé. Canaã é filho de quem? Vamos lá. Canaã é filho de quem? De cão. Tá. E Canaã é filho de quem? Noé. E Noé é filho de quem? Vem da descendência de... De Lameque. De Lameque, que tá da descendência de sete. O ventre. O senhor defende a tese de Gênesis que os anjos fizeram... Mas o que tem a ver com Gênesis, meu irmão? As filhas dos homens. Tava lá, as mulheres. Elas não misturaram? Não teve uma mistura ali, não? Ou não teve? Bom, a genealogia... O senhor sabe que teve que o senhor prega isso. A genealogia tá bem disponível pro senhor ainda. Então vamos na genealogia, então? Pastor, ó. Vamos na genealogia. Pastor, ó. O senhor falou a genealogia. Vamos pra genealogia. Pastor, só um minutinho pra gente não perder tempo. Vamos lá, ó. Pastor. Ó, é sete. Enos, Cainã, Malalael, Jared, Enoque, Lameque, Matusalém, Lameque. Aí nós vamos chegar em quem? Em Noé. Sem canja fé. Não tem nada de Caim, pastor. Então vamos lá. Então, não. Não tem Caim na genealogia de filho de Adão. Livro de Judas, versículo 14, disse que Caim é o sétimo depois de Adão. O sétimo. Se ele é o sétimo... Quem? Ué. Versículo 14 de Judas. Ele tá confuso. É, pastor. É Enoque. Não, é Enoque, pastor. Enoque. Isso, Enoque, o sétimo depois de Adão. É isso mesmo. Então, se Enoque é o sétimo, pastor, aonde tá o Caim na genealogia? É isso que eu quero falar. Cadê? Quem é o pai dele? Quem é o pai? O pai do Caim? O pai do Caim não é Adão. Não, não é Adão. O senhor tá deturpando o texto. É eu que tô deturpando o texto? É. Tá. Eu posso explicar um pouquinho? Vai lá, Gabriel. Eu posso explicar um pouquinho na jogada aí? Duas coisas. Gênesis 4 e sobre a descendência de Caim, né? Ela perece no dilúvio? Tá. Vamos comentar de trás pra frente. Vou chegar em Gênesis 4. Ok. O que que ele quis falar dos anjos, né? Que o senhor defende que os anjos tiveram relação sexual com a descendência piedosa de 7. É isso mesmo? Na verdade, não tem descendência piedosa de ninguém ali, né? No texto. Você acredita que filhos dos homens são todos gerais? Filhos dos homens são filhos dos homens. Só ler aqui o Gênesis 1. Tá. Então, filhos dos homens são tanto descendência de Caim quanto descendência de 7. São homens. São filhos dos homens. Então, vamos lá. Se os anjos tiveram relação sexual com as descendências tanto de Caim quanto de 7, correto? É possível. É possível, né? Quando a gente entra, tem gigantes do outro lado, correto? Tem gigantes lá do outro lado. Do outro lado. Do outro lado o quê? Do outro lado. Desde do... Depois do dilúvio. Depois do dilúvio você encontra gigantes. De novo vocês estão colocando essa história de gigantes? Calma aí. Aqui é só a pergunta. Ela parte de um pressuposto que está equivocado. De novo vocês estão falando de gigantes? Sendo que a Bíblia já diz assim, ó. Já tinha gigantes. Tá. Deixa eu explicar uma coisa pro senhor. A questão do sexo, dos anjos fazerem sexo com as mulheres. Você não acredita que daí vieram gigantes? Não. Você acredita que... Não, porque o texto começa dizendo que já tinha gigantes. Ah, entendi. Não. Entende? Então, já aprende um pressuposto. Já aprende um pressuposto. Não, porque o que acontece? Que é o seguinte. Ah, isso que gerou gigantes. Mas nem é o nosso tema. O nosso tema é o seguinte, ó. O tema é o seguinte. Cheques. O... Não, mas a explicação é... A descendência de Caim perece no dilúvio. A descendência de Caim terminou. O senhor, o que ele está querendo dizer, não vai funcionar, mas assim, se anjos ali se relacionaram com as mulheres e se casos geraram gigantes, ele quer dizer o seguinte, depois do dilúvio ainda tem gigantes. Então, teria que ter necessariamente também minha agência de Caim. Essa é a ideia. Só que parte de... Mas eu não entendo que ele começou a ver, você já tinha gigantes. Então, não dá. Mas, tipo assim, vamos lá. A ideia de defender de sexo de anjos com... Dessa alteração genética, desse cruzamento, que se torna um gigante. Esse que é um problema. Porque, tipo assim, pra você provar a relação dos anjos e que já haviam antes, se torna um problema de você colocar como que três metros e meio tem essa alteração genética. Você tem humano com humano. Não, desculpa. Aonde tem um ser humano com três metros e meio na Bíblia? Desculpa, três metros, né? É o máximo, né? Que foi Golias, né? É isso mesmo, né? Três metros e meio. Então, mas vamos lá. Gigantes tem até agora. Três metros? Nós temos uma pessoa que tem dois metros e oitenta lá na China. Mas a questão dos gigantes, o pastor já respondeu. Não vai resolver. Não, não. Não é um tema. Não. Tudo bem. Já haviam gigantes na Terra. Tudo bem, você acredita que já existiam. E quando os filhos de Deus se deitaram com os filhos dos homens, geraram caídos. Entendi? Geraram seres caídos. Tem descendente de Caim após o dilúvio? Isso. Essa é a pergunta mesmo. Tem. Não, mas o seu filho vai responder. Pode, claro. Vamos lá. Então a gente vai pra Gênesis 4, né? Sobre filhos da serpente e filhos da mulher. Não, não. Gênesis 4 é... Claro, Gênesis 3 e Gênesis 4. O habitou o Adão com Eva e ela engravidou. A primeira pergunta. E vocês estão dizendo que, na verdade, o pai não era o Adão, mas era o Satanás. Essa descendência da serpente de Gênesis 3, 15, são os filhos do diabo? Descendentes da serpente são aqueles que seguem a queda. Espiritualmente, correto? Exatamente, claro. Ou seja, todos... Em detalhe, todos nascemos na queda, correto? Todos. Quando Adão cai. Abel e Caim, entre aspas, se nasceram na queda, eles seriam filhos da serpente espiritualmente? Se eles nascem em pecado? Então, filhos da serpente espiritualmente significa caído. Isso. Então, de Adão pra frente, todo mundo é caído. Todos nós somos caídos, certo? Todos nós somos caídos. Espiritualmente, correto? Sim. Chegamos nesse ponto. Agora, em relação... Eu creio nisso. Eu creio na descendência espiritual nesse sentido também. Só que além... Não, o senhor não creio não. O senhor crê que teve relação sexual... Calma, calma. Eu creio nas duas coisas. É que... Então, você tem que decidir, porque é uma coisa de uma... É que assim, normalmente você diz assim, ó... Eu creio nas duas. Isso, peraí. É difícil, cara. Uma contradiz a outra. Não contradiz. Não contradiz. Não contradiz. Deve eu explicar pra você. A questão é... Se os filhos são espirituais, correto? Como é que você interpreta a descendência física? As duas coisas. Existe... Caim e Abel eram descendentes espirituais. A descendência física de Caim... Só que Caim era físico. A descendência física de Caim pereceu no dilúvio. Não adianta lutar contra uma realidade. Não, calma, 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 pereceu... Tudo bem. Você tá defendendo isso, tudo bem. Eu não vou contra isso. Que ela pereceu no dilúvio. Ou que ela continuou. Agora o debate é maior. Porque a gente vai entrar em questão genética de como os gigantes vieram. Então, tipo assim... Mas a questão do gigante já foi resolvida, meu irmão. Mas qual que é o pressuposto? Se os gigantes vieram de Caim, você entende? Se os gigantes vieram de Caim e teve gigantes do outro lado... Mas quem tá dizendo que gigantes vieram de Caim, meu irmão? Qual o texto? Não. Qual o versículo? Me fala um versículo. Calma. Esse debate, a gente tinha que voltar lá atrás. Por isso que eu quero dizer. A gente é bom remarcar. Vamos lá. Não, vamos lá. Por causa do ponto. Porque o irmão tá falando assim, ó. O debate é muito maior. Tem muita coisa. Mas essas coisas mínimas precisam de respostas. E nós não temos. Claro, claro. Não, sim, claro que tem. Então, vamos lá. Teve descendente de Caim após o dilúvio? Não. Descendente de Caim após o dilúvio? Isso. Pode ser que não. Físico, o senhor disse que não. Agora o senhor levou para o espiritual. Espiritualmente sim. Concordo. Tem até hoje, né? Sim. Uma pessoa que nasce até hoje. Agora, físico, se houve depois... Se houve depois... Eu baseando no pressuposto que os gigantes que teve essa alteração genética foi através de Caim, então teve. Fisicamente teve. Pastor César. E com qual texto o senhor entende que o sexo entre a Satanás e a serpente gerou um filho gigantesco chamado Caim? Qual é o texto que fala que o Caim era gigante? Que mostra que o Caim era gigante? Tem um versículo? Que mostra que Caim era gigante? É que o senhor não está defendendo? Não, não, não. Espera aí. Espera aí. Vamos lá. Vamos Gênesis 4. Vamos Gênesis 4. Não, calma aí. O senhor está defendendo que a palavra gigante... Por algum motivo o senhor trouxe a palavra gigante aqui no debate, tá? E aí o senhor está dizendo que esses gigantes, eles são híbridos. Isso. Entre Satanás e a Eva. Ok. Você tem um versículo para apresentar? Que o Caim tinha que ser gigante. Levando em conta a sua ideia, o Caim é o primeiro gigante. Você tem um versículo para mostrar? É o seguinte. Vamos lá. Como a semente da serpente é a construção teológica, você vê vários pontos. Você vê vários pontos. Sobre Caim ser gigante, ser de outra... Vamos dizer assim, fazer uma ligação para Gênesis, eu iria usar uma fonte extra-bíblica. Seria o Targon, que é a tradução da Bíblia hebraica para o aramaico, você sabe disso, junto com os comentários rabínicos. Você entendeu? Eu ia utilizar essa fonte, que a gente pode encontrar no Targon de Jonatas, né? Só que... Pera aí. É apenas inferência. Calma aí. Calma aí. É apenas inferência. O Targon de Jonatas... Não. É o Jerusalém. É o Jerusalém. Nenhum Targon diz que Caim era um gigante. Não, calma. Nenhum. Vou te mostrar um aqui. Eu prefiro trabalhar na Bíblia. Não, tudo bem. Mas se você quer citar o Targon, eu pesquiso aqui agora e já te mostro. Mas nenhum diz que ele era gigante. Vou te mostrar aqui, ó. É... É isso. Aqui, ó. O Targon... O Targon... Do pessoal do Jonatas mesmo. Né? O Targon de Jonatas... É, do pessoal do Jonatas do Targon. Gênesis 4.1. Olha o que diz aqui. O senhor pode procurar. O senhor quer achar aí para... Não, já tem aqui. Ele não precisa, não. É só dar para ele. Só lembrando que a sua resposta é... O Caim era gigante? Tudo bem. Vamos ler. E Adão soube que sua esposa Eva havia concebido de Samael, o anjo da morte. Que, no caso, Adão soube, né? Esse é o de Jonatas. E ela ficou grávida e deu à luz a Caim. E ela era... E ele era como o de cima e não como o de baixo. E ela disse, eu consegui um homem do anjo do senhor. Aqui está dizendo que ele era como o de cima e não como o de baixo. Conseguiu do anjo do senhor. A ideia é que a relação sexual... Mas onde que está o gigante aí? Não. Não tem? Não, calma. Não tem. Não, qual que é o ponto? Você está entendendo. Ele é o gigante intelectual. Não, não, não. Calma, calma. Toda a descendência de Caim. Deixa eu ler. Em Gênesis 6, o cruzamento entre filhos de Deus e filhos do homem geram pessoas híbridas, correto? É possível, mas não é o tema do debate, meu irmão. Não, mas o que eu ia dizer... E aqui, no Targon, que eu estou falando da relação, extra bíblica, né? Mostra que ele era como os de cima. Ele era parecido com os de cima e não como os de baixo. Você entendeu? O que ele veio dessa relação do anjo com ela, entendeu? Mostra uma hibridização. Um filho híbrido. E onde que ele é gigante? Então, não tem. Se ele é gigante, se ele é adão... Você entendeu? Quem trouxe essa questão de gigante foi ele. Não, você entendeu a ideia. Presta atenção. Se o Samuel é o anjo... O Samuel é o anjo. Ninguém escapa de Gênesis 4, onde a Bíblia diz que Adão se deitou com Eva e ela engravidou. Ah, pronto. Escapa, né? Eu não respondi ela. Escapa daqui. Gabriel, vamos lá. Você tem... Aí o Targon, é isso? Isso. Ok. E eu tenho outros também. Não, não, tudo bem. Vamos lá. Você tem o Targon aqui. E você tem Gênesis 4 versus 1 aqui. Pronto. Você decide com o que você fica. Não, tudo bem. Agora eu vou falar. Gênesis 4. Pronto, eu vou falar. Gênesis 4 agora. Diz que quem gerou Caim foi Adão e Eva. E agora tem o Targon dizendo outra coisa. Com qual você fica? Essa é a questão. Não, tudo bem. A resposta de Gênesis 4. É... Quando você pega o texto, Gênesis 4 diz... E Adão conheceu Eva, sua mulher. Correto? E ela concebeu e deu a luz a Caim. E diz, alcancei do senhor do varão. E deu mais a luz a seu irmão Abel. Correto? E diz, e depois. E depois. Esse depois em hebraico é tornar depois de um tempo. Tornar, acrescentar. Exato. Mais tarde. Isso. Você entendeu? Agora o que acontece? Primeiro vamos questão de gêmeos. E depois vamos questão da gravidez. Primeiro argumento sobre questão de gêmeos. Mas eu não falei... Ó, a minha pergunta não foi sobre gêmeos. Gênesis 4. Sim, sim, Gênesis 4. A minha pergunta foi a paternidade. Sim, paternidade. A Bíblia diz que o Adão se deitou. Me prova para que ela concebeu. Deixa eu explicar. Ó, quando a gente pega Mateus 1,16. Diz assim, presta atenção. E Jacó gerou a José. Certo? Certo. Marido de Maria. Certo? Da qual nasceu Jesus que se chama Cristo. Correto? Jacó gerou a José. José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus que se chama Cristo. Correto? Está escrito isso. Mateus 1,16. Quando você lê isso, você está lendo assim. Ó, você vê que Jacó gerou Jesus de Maria. Se você ficar com esse texto dessa forma, se você ficar com esse texto dessa forma e você for interpretar ele... Calma aí, presta atenção. Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus que se chama Cristo. O que eu quero dizer? Se você pegar esse texto dessa forma e você não mergulhar nele e você pegar a história do evangelho e ver que o Espírito Santo pairou sobre Maria, você vai falar, José é o pai de Jesus, correto? Só que José não é o pai de Jesus. E eu quero fazer essa analogia em comparação a Gênesis. Mas lá fala que ele se coabitou? Que ele coabitou? Aqui fala que José coabitou com Maria? Não, não, não fala. Não, mas... Depois de conceber Jesus, sim. Calma aí. Calma aí. Essa é uma parte. Segunda questão. Isso aqui é a parte apenas pra fazer uma analogia. Mas essa parte já não serve. Porque o texto de Adão diz que ele coabitou com Eva, meu Deus. Tudo bem, mas calma, 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 calma aí. Diz que coabitou. De uma coabitação, veio dois filhos, correto? Não. Não. Ali não foi coabitar novamente. O senhor sabe que no versículo seguinte fala, e tornou o Adão coabitou novamente. A discussão se eles são gêmeos é uma boa conversa, mas não é o tema aqui. Sim. Mas ele deitou com ela e ela teve cair. Esse é o ponto. Tudo bem. Se são gêmeos. Vamos pressupor que são gêmeos. Podemos pressupor isso? É. Podemos supor, mas é que ainda piora pra você. A gente pega Thomas Koch, pega Calvin. Não, não, não. São gêmeos, correto? Porque a ideia é um concebimento e nasceram esses dois, correto? Não, é que assim. E depois ela tornou a conceb... Vamos lá. E depois deu a luz a Bel, tal, tal, tal. É possível que pode ser gêmeos, mas não é questão minha paternidade. Não, tudo bem, tudo bem. Agora vamos lá. Como eu interpreto o Gênesis 4? A luz de Gênesis 3. Qual que é a explicação sobre isso? Primeira coisa. Quando a gente vê sobre Gênesis 3, eu pressupondo, pressupondo que as duas descendências ali foi o sexo com a serpente e o sexo com... Com Adão. Com Adão. Que não aparece sexo com ninguém no texto? Eu volto a dizer. Você tem questão metafórica, você tem questão literal, você tem uma construção... Eu volto a dizer, vamos... A gente não tem nenhuma metáfora sexual. Mas como não tem... Eles estão nu, pastor César. Estão fazendo o que é nu, pastor César. Abriu os olhos, pastor César. A pessoa não quer admitir que tem sexo, é diferente. Mas eles viram que estão nu, pastor César. Pastor Gladys. Pastor Gladys. Pastor Gabriel, vamos lá. O que faz o homem é mulher nu, pastor César. Mantenha a calma, pastor César. Vamos ao seguinte... O pastor César quer deturpar o texto, dizendo que não quer deturpar o texto. Ele não quer deturpar o texto. Ele vira o nu. Pastor Gladys. Na verdade, ele não quer deturpar o texto, irmão. Ele não quer aceitar. Pastor César, não quer aceitar. Pastor Mio. Pastor César, vamos marcar aí o senhor. Mio. Gabriel, Mio. Pastor, vamos lá. Não vamos perder a educação, senhor. Uma pessoa educada, calma. Vamos lá. Agora é meio dia e vinte e quatro. Não dá tempo. Nós temos agora considerações sinais. Trinta segundos? Nas suas considerações sinais, você faz isso. Tá, tudo bem. Três minutos, considerações sinais. Três minutos, o pastor César, considerações sinais. Tudo bem. Ok? A enquete está lá, já deram mais um minuto. Ah, deram mais um minuto? Quatro pra um, quatro pra outro. Dois e dois. Ok? Dois e dois. Ótimo, pastor. Não vou aqui nem perder tempo. Enquete, depois a gente vê o resultado. Vai lá. Obrigado. Vamos marcar um, a gente, nós dois, entendeu? Acho que a gente vai conseguir construir mais em cada ponto. Tempo na tela aí. Dois e dois. Vamos lá. A resposta sobre Gênesis 4. A gente tem dois caminhos aqui a seguir, certo? O primeiro caminho é o quê? A questão pressupor gêmeos, ou seja, um concebimento nasceu os dois. E qual que é a ideia? Quando você pega Gênesis 1 e Gênesis 2, não existe um intervalo temporal. Não existe um intervalo temporal. Você pega o capítulo 2 e esse capítulo 2, ele dá apenas alguns detalhes do que já aconteceu no capítulo passado. O senhor sabe sobre isso, né? Então, a ideia aqui em Gênesis 4 é a mesma coisa. Que Adão conheceu Eva, sua mulher, se referindo já ao que aconteceu no capítulo 3. Você entende? Não existe um lapso temporal. Presta atenção. Esse é o primeiro caminho. Pode ser refutado, claro, dizendo que existe um lapso temporal. Só que a gente vai para o segundo caminho. O segundo caminho tem uma dificuldade, porque é meio bizarro. Porque você vai acreditar que o fazer sexo é aquela conclusão que você chegou. E se não for dessa forma, se não existe um lapso temporal aqui. Só que isso que eu estou falando sobre lapso temporal, não sou eu também. O doutor Francis, que é um teólogo, ele defende que isso aí aconteceu já no passado porque Deus deu uma ordem para eles multiplicarem e futificarem, entendeu? E eles não desobedeceram essa ordem. Então, aparentemente, isso teria acontecido antes, entendeu? Isso teria acontecido antes. Então, o debate é maior em relação a isso. Só que o segundo caminho a seguir, o segundo caminho a seguir, seria a questão que você tinha falado antes. Que não seria o sexo só teve com Adão depois da queda, só que antes foi a serpente com Satanás, fizeram um bacanal lá. É uma ideia meio estranha, né? Só que seria um segundo caminho também. Mas, enfim, eu acredito que a gente poderia marcar o senhor. É o privilégio de estar aqui, o pastor Juliano, o pastor César. Vamos fazer o seguinte, suas redes sociais. Redes sociais? Ah, o que eu tenho? Não, eu tenho um WhatsApp. O senhor Gladysson. Eu tenho um WhatsApp 119-4075-0718. Se alguém quiser entender um pouquinho mais... O senhor tem... Dois minutos, conclua e deixe as redes sociais para encontrar o senhor, a igreja. Pastor César, pastor Juliano, muito obrigado por esse grande privilégio. Eu gostaria de deixar um caso de uma superfecundação heteroparental de uma mulher com CB de dois homens, um fenômeno, uma anomalia que aconteceu em 2009 de uma mulher que deu à luz de uma criança chamada Júlia Gouverbeck. E ela teve uma relação com seu esposo e traiu seu esposo. Depois de duas semanas e meia, ela concebeu. Depois, está aqui, é ciência. Vou deixar com o senhor que isso aconteceu. Está ok? Essa superfecundação heteroparental que a Eva teve dois filhos gêmeos. Muito obrigado. Nossa rede social é Tabernáculo da Vida, ali no YouTube. Nós temos várias mensagens, principalmente o rastro da serpente, porque o rastro da serpente não temos tempo hábil para provar para o pastor César. Paulo combateu em Éfeso com bestas. Quem é aquelas bestas? O que é que ele estava falando? O que é que ele estava trazendo alusão àquelas bestas? Quando ele estava escrevendo na Tito, ali, aquele profeta, os cretenses, são bestas ruins, ventres preguiçosos. O que é que Paulo estava falando? Então, essa semente tem muito a ver, está hoje. São sementes intelectuais, grandes, gigantes, em conhecimento, para torcer as escrituras para seu bel prazer. É verdade, São Gabriel. Muito obrigado pelo debate. Muito obrigado, viu? Em nome da musical FM, que Deus os abençoe. Pastor César. Bom, sempre um prazer, né, teologar, falar um pouquinho a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus, das suas doutrinas. Gênesis capítulo 4, é muito claro no texto que o Adão coabitou com a Eva e ela engravidou e deu à luz Caim e disse que tem aqui um varão, depois tem o Abel e tal. Se eles são gêmeos ou não, acho que não é uma... Alguns podem entender que sim, outros que não. Acho que é possível que sejam gêmeos, mas não precisa matar nem morrer por conta disso. Mas a questão é o Caim. Em Gênesis capítulo 3, não existe nenhum tipo de vestígio no sentido de que a Eva fez sexo com a serpente. Se ela fez, o Adão também fez. Por quê? Porque o capítulo 3 fala que depois que ela comeu o fruto, ela deu para o seu marido o fruto e o fruto e o marido também participou. Se comer o fruto significa fazer o sexo, então Adão e Eva também fizeram. Eu perguntei, o Adão transou com o Satanás? O Adão é homossexual? O Adão é zoofilista? O Adão é... sei lá o nome que se dá isso. Essa possibilidade é nula no texto. Repito, qualquer pessoa... Não precisa ser cristão, não precisa ser evangélico, não precisa ser teólogo, não precisa saber hebraico, não precisa saber nada. Leia capítulo 3 de Gênesis. 100 pessoas vão ler capítulo 3 de Gênesis, que não conhecem nada sobre esse assunto. Aí você pergunta para os 100. A Eva transou com quem aí nesse texto? Eles vão dizer com ninguém. Nesse texto aqui com ninguém. Qualquer pessoa que tem interpretação de texto, que é alfabetizado, significa que não sendo um... Enfim, eu não quero ser duro nem nada, mas essa ideia é uma ideia herética e concebida. Quando você vem para a Bíblia com a ideia concebida, aí você faz a Bíblia dizer o que você quer que ela diga. Então o texto não diz nada disso. A Bíblia... Ah, mas eles estavam nus. O Isaías pregou nu três anos. Ele estava transando com todo mundo? Estava com quem lá? Com a cidade de Jerusalém inteira. Uma representação. Pregou para a cidade inteira nu. Significa que ele transou com as pessoas? Ele estava na representação. Entende? Então, essa ideia... A Bíblia é a revelação de Deus. A revelação sai do texto para nós. Quando você tem alguma coisa que você coloca dentro do texto, aí essa mistura geralmente não dá certo. Então, fiquemos com o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 4 diz. Adão se deitou com Eva, sua esposa. Ela concebeu e teve Caim. E eu não usei esse assunto por conta do tempo, né? No capítulo 4, o Caim quando vai cair, Deus vai lá e fala para o Caim, se você melhorar, isso não pode ser aceito, não sei o que. Se é uma coisa genética, não tinha saída. Então, era verdade? Deus não é? Então, eu acho que vamos ficar com o que a Bíblia diz que é melhor. Eu agradeço, Deus abençoe. Minhas redes sociais é arroba César Cavalcante, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Quero convidar o pessoal para participar do curso de Hebraico, que vai começar agora no começo do mês, com aulas ao vivo. É bem barato. É só entrar na minha rede social, no arroba César Cavalcante, tem lá o link na bio. Vou deixar aqui também na descrição. Já vai pegar um inscrito, já vou me inscrever. Já vou me inscrever para o curso. Eu te dou gratuitamente, vai ser um privilégio. Vai ser um privilégio. Vai ser um privilégio. Então, é isso aí. Deus abençoe. Obrigado, pastor César. Vamos lá, resultado da enquete tem aí? Vamos lá, resultado da enquete. Vamos ver. O pecado de Gênesis 3 foi de ordem sexual, 14% sim, 86% não. Dá para vir aqui. Eu vou tentar melhorar essa próxima. Quero agradecer a você, ouvinte da Musical FM, que esteve conosco. Se inscreva aí no canal do pastor César Cavalcante, se inscreva no canal do YouTube da Musical FM e juntos continuamos aqui crescendo no conhecimento e na graça de Deus. Deus abençoe a vocês e às 14 horas tem o programa Crescendo na Fé Imperdível. Até. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical. Mais unidade.